Música Olá pessoal, olha quem está aqui, olha, mais um rolê com os amigos, eu, Celso, olha a galera ali atrás aqui, cara, Henry, Patrick, Dark ali, aí vem, tranca ali, pessoal, hoje é invasão na casa do videogame, nós vamos invadir a casa do videogame, bagunça, 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 Celso veio dar baixada, só para o rolêzinho, olha lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos ver a cara do tiozão ficando puto da vida com a gente, E ninguém vai comprar nada, e ninguém vai comprar nada, a gente veio só para jogar, a gente veio só para jogar, ele vai ficar a pé da vida, Veio só para jogar? Ele vai para jogar, tem joguinhos aí, tem joguinhos aí não? Tem senhor, aqui nós vende doce, doceria? Doceria Olha só, tiozão, trouxemos uma galerinha aqui para encher o saco, velho, É, 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 seja bem-vindo Boa, caralho, ai, 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 ai Tiozão Primeira vez que tu veio, é a primeira vez que tu veio, não consegui vir nunca, ele foi o meu bem, ele tinha me mudado, vai para ele, vamos admirando aí Beleza? Boa E aí, beleza? Quem não conhece a casa do videogame, olha que sonho que é isso aqui Olha só isso gente Simplesmente um sonho, olha que legal E o mais legal é os exclusivos Tiozão, deixa eu filmar os exclusivos Cadê os exclusivos? Ah, ai, aqui filha, olha só O que que você tem de novidade, cara? Olha isso aqui gente Filhão, exclusivo a casa do videogame, você não acha lugar nenhum Olha, vem manual, manuel Caraca velho, olha a pitinha amarela cara Olha que sensacional Com pôster Cara, que incrível Calma aí tiozão, na boa E um hackezinho Um 700 pau, um 700 pau isso aqui tiozão Eu chuto um 700 pau Um hackezinho assim Olha esse, caraca Mario Kart com os personagens do Street Mario Kart com o Street Caraca, também vem com berço, manual Quanto é essa do Rei Leão aqui? 150 Ah, claro Você vai colocar o lugar e você pensa Vai ser um 600, 700 pau Olha isso Um piratinha Olha isso, piratinha Mas com carinho linda, cara Com manual e com pôster, cara Incrível, incrível Mas vai falar que jogar um bosta, né? Ai que delícia Pega a apresentação aí, ó Você vai gostar já Sensacional, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Olha os bichos Cara, é muito bem feito Olha isso, cara Que demais, velho Olha E ó, as pistas mudaram, hein? São pistas diferentes Pistas diferentes Os upgrades também são diferentes Que eu tô vendo os barrilzinhos ali da Olha isso, velho Quer dizer, você vai jogar aquele mesmo Mario Kart delicioso do Super Nintendo Que lindo Só que Olha Visual novo e personagem novo, né? Sensacional Cara, onde você vai achar isso aqui, cara? Nenhum outro lugar Porque é exclusivo, cara É exclusivo, cara É exclusivo A garantia A garantia Tem o selinho Funciona na... Tem o nosso selinho pra não enganar ninguém Sim, sim, sim Tem o selinho na label também, ó Que demais, velho Sensacional Você não consegue usar carcaça pra aproveitar pra um original Pra outra Pra substituir não é possível Tem furação diferente Porra, sensacional É O berço que você poderia usar Ele também é diferente do berço original Olha, que demais Muito, muito, muito dói Então você não consegue aproveitar nenhum item dessa fita Parabéns, senhor Olha, demais Pessoal, vamos ver o resto da loja E tem de Mega E tem de Mega E tem de Mega Tem de Mega Eu vou pegar todas elas Aqui, ó Tem de 32X Olha só, cara Não é curto Olha ele Que demais Caraca, quanto é essa aí? 150 Putz Onde você vai comprar um game 32X e 150? Lugar nenhum, cara Só aqui Sensacional Só que daí a carcaça não é a carcaça Que é a ondulada do 32X É uma carcaça de Mega Porém coloridinha, bonitinha Muito bonitinha Feito com muito cuidado, né? Incrível Lembrando, né, Leandro? É um produto que não é um produto oficial Não é um produto oficial É um produto que alta não é Sim Tá longe Ninguém tá aqui vendendo pra colecionador oficial Não tem nada a ver É longe disso Tá vendo pra quem quer jogar e quem quer o game, cara Sensacional Tem 32X funcionando hoje já é difícil É, exatamente É, então Você pega aí um Olha 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 Carcaça perfeita sem corte Caraca, cara Sensacional É um acabamento incrível, né, cara? É um acabamento incrível, olha Olha As corafuzinhas Putz, que demais Muito show, muito show Todas elas Seusão, mais uma vez Só tenho que dizer parabéns, cara Que é como que eu falei Becinho Tudo com becinho Manual E manualzinho com poster Show, show, show Sensacional R$150,00 R$150,00 Maravilha Pessoa, vai estar o link do endereço aqui em baixo Mas vamos ver o resto dessa loja Olha que delícia Olha a cara da loja Além de depois você mostrar Tem que mostrar a Dnerd lá em cima Sim, sim, nós vamos ver a porta dos Flipperela também Show, show Olha lá, o Salsão já pirando Obrigado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha esse canto aqui A calção tranca já Apoiando no street Olha as maquininhas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 Tem umas 10 máquinas aqui Demais Futebolzinho também Ficou muito rápido Ficou muito rápido Tivesse que jogar um nele Opa Caramba, foi azar Olha essa aqui Se tiver que passar abaixo ela asco É, é automático, beginning e automático É, é, é Cheio de view Vamos ver A gente vem comprar joguinhas e já Olha só que materialista Olha essa É automático É automático E olha, tem um pit fighter aqui Olha que sensação Ali tem uma placinha aqui, olha que legal que vocês fizeram aqui É automático O pessoal pega um portátil e fica ali jogando Que 10, que 10 A energia É, passou, né Vamo ver Vai e nem mais ninguém Obrigado. Obrigado. E lá em cima, aqui na loja, ali os flippers, e aqui em cima tem outra loja, cara. Vocês estão vendo o Bunfa do Celso aqui. Olha só, tem mais umas máquinas que estão arrumando aqui, e olha, outra lojinha foda que tem aqui, ó. Opa! Opa! Beleza! E aí? Bom? Olha que magnífico, cara. Tem alguma coisinha, né? Alguma coisinha. Isso aqui é horrível. Sensacional, hein? Tem umas coisas horríveis também. Tem. Tem que ter de tudo, né? Porque o pessoal, o pessoal gosta de coisas horríveis. É só ele que é o filme. Ele diz que é o filme da Marvel, é o filme. Supremo, blé. O negócio mais lixo da hora. Mas legal, mano. Legal, né? O filme da Marvel, é o filme da Marvel, né? É. Deixa eu falar. Vou pintar aí, de detalhes. Eu quero saber desses detalhes. Ele tem as camisetas aqui fora. Deixa eu ver essas camisetas. Mangá, mangá. Ó, terra fora mesmo em um. Mangá, mangá. Ó, os Camin Rider. Camin Rider. Mas não tem o Black. Tá faltando o Black. Ah, não. Tem o Black aqui, ó. O Snake Ark. É Black. É Black. Viu? Viu? Sensacional. Viu? 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 Vamos ver aqui, ó. As estampas, ó. Sensacional, hein? Olha essa aqui. Que demais, hein? Muito show. Olha essa aqui do Neves. Olha, tem um moletom aqui também. Dez, hein? É, a gente está bem. Dá pra você vir aqui e passar uma tarde aqui, ó. Muito, muito legal. Muito legal. Tem mais coisas aqui? Tem as camisetas aqui, ó. As camisetas aqui, ó. Ah, ah. Olha, pessoal. Vou levar isso aqui. Um light. Setentinha. Estão aqui tocando as ideias de look. Mais adorando bastante. E, ó. E vai até a noite aqui, ó. Ah, legal aqui. Os caras têm um refrigerante diferente ainda, ó. Olha só. Olha só. É real, né? É, vale nada. É muito bom. Aí você compra ali, ó. Ah, gente. Olha, é uma casa, né? Dá uma olhada. Olha o jardinzinho que eu falei. É muito agradável, gente. Então você tem a casa e o diagrama aqui embaixo e outras lojinhas lá em cima. E aí. Oi. É. Entendeu? É, o gato está no seu horário. Isso que é difícil fazer. Porque o gato torna no horário, ele quer. Ah, e tem aquela cabeça, né? Não precisa dormir no horário porque o gato é noturno. Eu percebo que ela vai ficar sozinha, mano. E ela fica sozinha toda aqui, ó. Porque eu tô todo dia vendo trabalhar. Mas, mano, olha o vídeo do gato novo. O cara até 96, mas o cara era diferenciado. Aí depois mudou o artista. É, 97. Não é o velho bate-papo do educador, né? Não é, não é, não é, não é, mas perto do 94. O gato, entendeu? Perto do 94. Olha o 95 que louca, cara. Pega 94. Fota, cara. Eu tinha um poster desse aqui, mano. É a coisa mais linda do mundo. É, você ganhou, é isso. Você só não tem o cartucho. Mas tá ligado que eles fizeram o 95 sem cartucho. Não precisa. Não precisa. Então, o que faliza mais eles colocaram... A capa linda é essa aqui, ó. Essa aqui é a capa linda. Olha só que coisa, hein? Olha, a equipe de máquina da Macro. Esse é o somzinho que o Macro faz. 256, cara. Um som merda, nintendinho. Bate de mil a zero em qualquer som do Macro. Ele nunca ouviu um som FM no Master. Coitado. Os caras têm que botar um bagulho FM e mesmo assim... O cara não sabe, coitado. E mesmo assim fica uma bosta. Perdoe, perdoe o descrédulo, o herede. Os caras põem um chip FM. Heresia, o cara a heresia. Sabe qual a diferença do Master normal pro Master e do chip FM? Nada. Qual é a merda? Ah, durco ouviu. Quem sabe dizer pra... Ou o Draco já pô, coitado. Antes de se falasse do Sonic R, até eu concordava que... Ixi, esse jogo é um lixo, cara. Só a capa que é bonita. Sim. Atari, Super Nintendo e o meu jornal. O que é isso aqui, galera? Os caras fizeram um Super Truco. Vou abrir um aqui, hein. Do Atari, do Super Nintendo, 52. O Super Truco tem mais cartas do que o Super Truco original, não tem? Tem mais. O Super Truco original tem 30 cartas, esse aqui tem 46, tem carta backup, tem a regrinha, uma carta de agradecimento, uma carta de segunda parte 6, tem uma carta backup, eu perdi. Caraca, velho. Porra, jogar Super Truco com o Atari é sensacional. Quanto que é esse Super Truco aqui, velho? Super Truco. Sim, sim. Mas tô dando todo o dinheiro, velho. Cara, que demais, velho. É, é, é. Mas quando você anda, corta a cabeça... O... Não passando não, né? Não. Pode não deixar aqui pra mim. E além dos Super Truco, cara, o meu do Atari, eu vou levar um do Atari. Tem também... Isso aqui é a cravo cabeça, né? Isso. E tem o Super Nintendo, ó. Nossa, que grande, cara. E do Neo Geo, que é o outro também. Caraca, cara. E quanto que é esse cabra-cabeça aqui? 50 cabra-cabeça. Olha, o tamanho dele é esse aqui, né? O tamanho... Não, o tamanho é o A3. Ah, o A3 é grande? Duas a quatro, né? Duas a quatro, tá grande, cara. Não, escolhe um pra menina lá, vai. Não, você tá maluco. Não, você é presente o meu, mas seu. O seu eu quero que se lasque. Escolhe um pra ela. Ah, vai de Mickey Mouse, né, cara? Minha filha adora Mickey, cara. Olha, 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 olha só o tiozão. Cara, que demais, velho. Tiozão. Olha que sensacional. Cara, tamanho é o A3. Canto duas, escolheu o A4. Que demais, que demais. E as fitinhas escolhidas. Ô, Rodrigo. Pessoal, o pessoal tá gastando aqui, ó. Eu já fiz minhas comprinhas. O pessoal tá gastando aqui, ó. Galerinha, vamos dar um vídeo agora. Ó, pra você ter noção. Casa do videogame. Ó, tem uns tisodos ali do lado. Qual o horário? Qual o horário tisodos na casa? Terça, sábado, das 10h às 21h. Domingos e feriados, das 10h às 22h. Cara, sensacional. Vem, cara. Lá, vitor da quinta, às 22h. Vai, vai. Vem pra cá, que é sensacional, gente. O melhor lugar. Fliperamas. Fliperamas, Fliperamas. Vamos ficando por aqui. A desgras amizades, videogames. Rolêzinho terminando. De geral no fundo. Mostra ali, ó. Siga! Um beijo pro colecionador. Valeu, galera. Lógico. Oh, jogamos. Jogamos bastante. Tem o broche. Tem que fazer aquele broche lá pra quem ganhar. Tem. Tem que ir jogar no Tantismo. Só na BGS. Isso aí. Vamos ficando por aqui, galera. Valeu, até a próxima rolê com os amigos. Fomos! Go! Tantismo. 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 Tchau.